Camarada Vasco Vamos todos cantar de coração Parará, parará, foi-se o martelo É o meu pendão Com o Partido Comunista Português Vasco Gonçalves, a revolução quem fez Também teve o Nenu Vasco Autor da Internacional Da terra livre és um traço De união Brasil-Portugal Bem unidos façamos Esta festa final Desta terra há cem anos PC de Portugal Avante, Camarada, avante Avante, Camarada, avante Tchau! Tchau!